Olá, eu sou a Carol Costa e pode ser que depois de uma ventania, você amanheça com a casa nessas condições. Tu escolha, hein? Uma hora e meia de vassoura ou pedir um help para o meu melhor amigo, o soprador da Stil. Ele não tem fio, é super leve e a bateria dura 20 minutos, mas você vai precisar de muito menos do que isso para dar um trato nesse chão. Quer ver só? Molezinha, hein? Só não joga fora as folhas depois que você juntar que elas rendem um ótimo adubo para as plantas. Quanto mais trituradinhas, melhor. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar seu like e de deixar os comentários aqui embaixo. Nos canais da Stil você tem outras dicas de adubação caseira. Tchau, tchau! Tchau, tchau!